Salve, salve família! Firmeza, mais um vídeozão rapaziada. No vídeo de hoje é o seguinte, fazer um vídeo aqui interativo com vocês. Muita gente tá perguntando quando é que o jogo vai atualizar. O Seb já falou né, o jogo vai atualizar esse mês ainda. Só não tem a data prevista, morou, pro jogo atualizar. Esse mês atualiza, fé em Deus. Agora só não tem a data, morou. Só vocês esperarem um pouquinho aí, pro jogo tá saindo atualização. A atualização bem na hora, não foi? Eu fiz vídeo falando pra vocês aí, de tudo que vai vir novo no jogo. Vou pegar um carro diferente pra nós montar. Vou pegar aqui um gol quadrado. Vou pegar aqui o golzinho quadrado. Espero o jogo carregar, ó. Tamo de gol quadrado, hein? Tamo aqui que é o personagem Sara, né? Personagem policial. Topado. Vamos montar esse golzinho quadrado aqui, mano, que eu tive suspeita. Falou que chegou hoje na cidade a Kombi Escolar e a van do Correio, véi. Vou dar uma procurada aqui, ver se eu consigo encontrar, né? Se eu consigo ver, a Kombi Escolar e a... Opa! E a Kombi do Correio, né? O novo carro vai chegar na cidade. Outra coisa, o Seb falou que vai chegar, vai ter, vai estar com um easter egg, tá? Pra nós achar, mano. Tanto a Kombi, a... As Kombi, né? A skin do táxi também. Vai estar... Com um easter egg, né? Pra nós conseguir encontrar no mapa. Então, nós vamos ter que se virar pra procurar no mapa, né? Vai ter essa dorzinha de cabeça aí, vai procurar no mapa, hein? Eita! Vai ter a volta dos easter egg, né? Em... Ó, o easter egg voltou, meu amigo. Põe, hein? Vamos montar assim um golzinho quadrado turbo, ó. Montar um golzinho quadrado pra espirrar mesmo, sem dó, véi. Ah, não dá pra colocar o turbo, não. Deixa eles em turbo mesmo. Um sonzinho tem que ter, né? Num gol quadrado, eu gosto de usar mais esse... Alto-falante aqui, ó. Esse é brabo, viu, véi? Esse é grande, viu? Ele coloca ele branco, né? Esqueça tudo. Não tem pra ninguém, não. Deixa eu ver aí, ó. Tudo brancão, né? Eu coloco ou não o LED? Vou colocar um LEDzinho aqui azul, ó. Aí, ó. Esqueça tudo. O som tá montado. Faltou só a roda do golzinho, né? Faltou só a roda do golzinho. Vamos ver aqui a parte de roda. Vamos montar o golzinho aqui pelo carneiro, né? Aí, ó. Pronto. Só escolher uma rodinha pra ele, véi. Que ele fique top, né? Um golzinho quadrado, mano. Com a rodinha orbital. Será que vai viver? Essa rodinha também assenta no gol, né, véi? É, vamos ver aqui outra roda pra ele. Uma roda que fique chave no golzinho, galera. Uma roda que fique chave no golzinho. Essa aqui combina ou não, véi? E aí? Essa aqui não combina muito com ele, não, né? Vamos ver aqui outro modelo diferente. Essa aqui até que combina, né? Mas não quero utilizar ela, não. Vamos procurar outra roda aqui. Vou acabar optando pela... Roda orbital mesmo, hein? Cadê a roda da orbital, rapaz? Sumiu, véi? Roda orbital sumiu. Aparece a orbital. Aqui a orbital tona aqui, ó. Tem que ser um orbital grande, véi. Grande, 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 né? Aí, ó. Deixa o golzinho assim, ó. Pronto. Esqueça tudo. O golzinho tá top. Puxa na suspensão, véi. Credo. Ficou baixo, véi. Ficou baixo o golzinho, família. É pra isso aí, ó. Nossa, ficou top o projetinho, né? Projetinho top. Diferenciadão. Só pegar o golzinho e correr aqui na cidade, né, véi? Esqueça tudo. Olha só aí, ó. Joga por aqui. Bora dar uma espiada aqui, se eu consigo ver, né? Ah, com embosa, véi. Será que os caras deixaram aqui perto do correio, né? Se não deixa, não. Como é carro novo, né? Chega, né? Tem que guardar em algum local escondido aí, véi. Aqui não tá, né? Vamos ver se não tá na loja do parceiro Ares Susson, né? Pode ser que os caras guardem lá, né? Vamos vir por aqui com o nosso gol quadrado. Topado. Chama que chama. Na descrição do vídeo é a informação do jogo pra vocês, não morou? E deixa o likeão no vídeo também. Se for novo no canal, se inscreva aí. Todos os dias saem três conteúdos pra vocês, beleza? Só vídeo diferenciado. Marcha que marcha, hein? É, aqui não guardaram não, né? Vamos encontrar aqui no fogo esses caras guardaram esses carros, mano. Tem que estar guardado em algum local aqui, ó. Vamos procurar por algum lugar aqui. Será que não tá dentro do colégio, véi? Vamos ver aqui dentro do colégio. E tem outra coisa que o Sebi falou, mano, que vai mostrar pro jogo. Vai deixar a nós de boca aberta, hein? Eu acho que vai ser bem sistema do radar funcional. Ou então sistema de bleach, tá? Pro carro ser apreendido, véi. Achei alguma coisa dessa, hein? Ou então algum outro easter egg. Não, aqui no colégio não tá não, né? No colégio aqui tá vazio. Nossa, véi. Agora complicou, né? Só tem um lugar pra me achar esses carros, mano. Pode ser ali dentro do... Eita! Nossa! Capotei o quadrado, hein, véi? Capotei o quadradinho aqui, ó. Meu Deus do céu, véi. Cuidado, mulher. Pra não que agota esse gol aí, véi. Vou tá olhando aqui dentro se os carros novos estão aqui, galera. Calma aí. Rapaziada, encontrei aqui o novo carro, tá vendo? A nova Kombi do Correia, Kombi Escolar. Já chegou na cidade, ó. Mas estão aqui guardados no depósito da polícia. Tá vendo aí, ó? Já chegaram, hein? Só que ainda não tá disponível pra nós jogar com eles, hein? Ainda não tá disponível pra nós jogar com eles. Daqui é só um vídeo interativo com vocês. Morou? Os carros não tá no jogo ainda. Daqui um dia vem, véi. Ó que da hora. Kombi bosta do Correia, né? Tá com as caixas ali dentro, ó. Tem também a Kombi Escolar, né, véi? Olha pra isso. Que top, né? Daqui um dia tá disponível na cidade, né? Andando na rua aí. Fazendo as entregas dos alunos. Fazendo também trabalho no Correio, né? Cê é doido, véi. Top demais, hein? Aí sim, aí. Consegui achar a Kombi do Correia e a Kombi Escolar. Demorei, mas encontrei. Tava aqui no depósito da polícia, né? Esconderam bem escondido, hein? Mas eu consegui filmar aqui. Cai fora daqui logo, né? Se o porra só ouvir aqui nós filmando, vai dar ruim pra mim, né, véi? Cai fora daí, Sarah. A partir daqui, hein? Sai fora. Corra logo enquanto é tempo, hein? Pronto. Tudo certo. Missão cumprida, né? Missão feita. Consegui espiar os carros novos que chegou na cidade, né? Daqui um dia tá disponível pra nós rodar com ele, hein? Daqui um dia tá disponível rodando esses carros novos aí. Opa, vai estar com easter egg, né? Não vai procurar até achar, meu filho. Chama aqui, chama, hein? Olha o CrossFoxzão aqui, ó. É a riquinha dando um rolê com o seu CrossFox, né? Olha. Chama nos projetinhos. Será que nós fazemos um projetinho nesse CrossFox? Eu deixo o CrossFox original. Ô, novinha. Tu é doido, ó, novinha. Cuidado pra não... Capotar essa máquina aí, ó. Olha aí, ó. É o CrossFox painel bunda de elefante, ó. Ela fez a autoescola do Brian, não foi? Essa aqui é malandra mesmo. Segura, 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 segura. Tá. Esse CrossFoxzão da novinha, né, galera? Merece um projetinho, né? Merece um projetinho aqui no CrossFoxzão dela. Merece um projetinho da hora pra ela, né? Merece. Rampamento. Outra coisa também, quem puder ir no canal V2, se inscrever, morô? Eu fortalecei demais lá. Tem conteúdo top lá pra vocês também. No canal V2. Banha. Fazer um projetinho pra novinha, mano. A novinha merece, velho. Eu faço ou não faço um projetinho pra ela? Tô na dúvida agora, velho. Vou fazer um projetinho no carro dela, né? Projetinho diferenciado. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui de projeto, né? De projetinho. Chama-nos projetinho, ó. Chega aqui. Vamos ver se eu consigo montar um projeto da hora que eu ir pra ela. Um CrossFoxzão puxado pra um... Com aquela cor tava top, mano. Ô, eu não acertei daquela cor, mas não acertei o tom de cor. Eu fui tentar mudar, velho. O roxo no CrossFoxzão bateu certo, não foi? Fui mudar e já era, mano. Nossa, velho. O que é que tu fez isso, rapaz? Tinha acertada a cor, não foi? Tentou mudar, cagou. Foi tudo. Agora esse carro aqui merece uma roda, mano. O carro com a roda da número 1 não vale a pena, não, hein? Tem que ter no máximo a roda número 60 aqui, ou então a 70 e pouco, né? Vamos escolher a roda do CrossFoxzão. E aí, essa roda aqui nesse carro combina ou não? Vamos ver. Tem que ver a roda preta, né? Black piano nele. É, uma novinha não importa muito com o negócio de roda de carro, né? Deixa essa aí mesmo. Mas se não chama esse carro, vai ser o projetinho dele mais baixo, velho. Baixo, baixo, baixo mesmo. Pra bugar o rolê. A roda, lógico, né? Tem que ser grande. Calma aí. Aí, ó. Pronto. Esse foi o projetinho que eu fiz pra novinha. Ficou top, ficou top, hein? Entendeu o que falar? Olha o projetinho aí, galera. Olha que top, ó. E, mano, vou finalizar por aqui o vídeozão, morou? Deixa o like aí, deixa o comentário. Comenta a vantagem aí. Se você tá muito ansioso pra jogar com a nova skin, né? A skin do Santana do táxi, né? A skin da Kombi do Correio. A skin da Kombi Voz Escolar. E é isso aí. Só coisa boa vim pro jogo, né? A base da polícia também. Atualização bem completa. Tá aparecendo o vídeo na tela. É só você escolher um vídeo desse e clicar. E continuar assistindo o vídeo no canal Rediferenciado do YouTube. Falou, valeu, fui! Só macho que voa. Talvez o SEB lance mais spoiler hoje, né? Se lançar spoiler hoje, tô de volta com mais vídeo pra vocês, morô? Macho que macho.